O assassinato do empresário Renato George Rodrigues de Lima, de 30 anos, está sendo investigado pelo GIH, Grupo de Investigação de Homicídios, da 14ª DRP. O empresário morreu ao ser alvejado por pelo menos 4 tiros no início da noite da última segunda-feira, no interior de sua empresa, do ramo de confecção de uniformes, localizada na Avenida Dorival de Carvalho, no centro da cidade, em Jatai. No momento, três funcionários estavam na fábrica, sendo um deles ao lado da vítima, na recepção da empresa. De acordo com testemunhas, o autor do crime chegou e já foi atirando, e após ter efetuado os disparos, fugiu em uma motocicleta. Entre as suspeitas investigadas pela polícia, segundo o delegado responsável pelo caso, Dr. Alexandre César Rosignoli, a hipótese de crime por encomenda não está descartada. Ou seja, o executor pode ter sido contratado previamente para matar Renato, já que o autor dos disparos não foi identificado pelas pessoas que trabalham e estavam no local, principalmente pelo fato de que nada foi dito entre as partes no momento da execução. As investigações indicam algumas linhas, e essa é uma delas, que pode ter sido executada por uma pessoa contratada. Até porque as pessoas que estavam no local, que conviviam com a vítima, não reconheceram o autor. Então, uma das linhas de investigação é essa, que pode ter sido executada por uma pessoa contratada. Várias pessoas já foram ouvidas no inquérito policial civil instaurado para investigar o homicídio, e a hipótese de crime por encomenda é apenas uma das linhas investigadas, explica o delegado ao falar dos trabalhos investigativos que estão sendo realizados. Nós estamos fazendo todos os levantamentos do local do homicídio, recolhendo imagens de circuito de câmeras, estamos ouvindo testemunhas, familiares, amigos da vítima, com o objetivo de tentar identificar uma possível linha de raciocínio que pode ter motivado esse crime. O delegado explica melhor por que a hipótese de latrocínio está praticamente descartada. Ela praticamente está descartada, uma vez que o autor entrou e efetou os disparos contra a vítima, sem levar nenhum objeto, sem exigir nenhum pertence, dinheiro, nada. Então ele entrou e executou simplesmente. Alguns pontos da investigação com o objetivo de não atrapalhar o processo investigativo são de caráter sigiloso, mas segundo o delegado, até mesmo a desavença pode ter motivado o crime, já que o empresário tinha alguns registros de ameaça. Ele tem algumas passagens de ameaça, tanto como vítima, como autor, mas são ameaças simples até então, por discussões de questões comerciais apenas. Num primeiro momento, a polícia vê a hipótese dessas ameaças ter resultado no homicídio, tanto dele como vítima, como autor? Todas essas possibilidades estão checando, todas essas questões que envolviam a vida dele anteriormente estão sendo checadas, para que a gente possa então, dessas situações, verificar alguma que possa ter desencadeado o homicídio dele. Pode ser algo relativo a causa passional, delegado, ou mesmo comercial, ou são fatores que ficam descartados das linhas de investigações? Nenhuma linha dessa ainda está sendo afastada, né? A checagem de todas essas situações, nós não descartamos nenhuma possibilidade de o que teria motivado esse crime. E a gente não pode apontar muita coisa para que possa atrapalhar a investigação. Ainda de acordo com o delegado, a polícia já sabe que o autor estava em uma moto com a placa dobrada para cima. O autor estava sozinho no momento da execução. Segundo testemunhas, ele saiu do local fugindo numa CG 125 ou 150, cor vermelha vinho. E a gente, nesse momento, clama pela população que tiver alguma informação de uma motocicleta, de alguém suspeito que utiliza uma motocicleta com essas características, que faça a denúncia para a gente, que traga essa informação para a polícia civil, que pode nos ajudar na investigação. É um detalhe da motocicleta, é que a placa dela, ela era entortada, com sinal de que sempre ela é entortada. Então, se alguém tiver alguma informação que possa nos ajudar nessa investigação, que faça a denúncia, através do 97, nos números da polícia civil, que será guardado o anonimato dessa informação. A gente fechado, delegado, a ideia é que se tem pela forma como o crime se deu, a pessoa que foi ali foi, de fato, com esse intento. Isso aí, fará a vida da vítima. Exatamente. O autor chegou sabendo que a vítima estava no local, entrou no estabelecimento e efetou quatro disparos com a intenção de matar a vítima e saiu do local sem falar nenhuma palavra.